Tudo bem? Eu sou o Thiago Rondon, vou estar apresentando aqui hoje para vocês um projeto de software livre que dentro da comunidade da São Paulo ProMongers a gente começou a trabalhar há cerca de dois meses atrás. Na realidade, o foco era principalmente como captar os dados públicos brasileiros hoje, que eles de certa forma não estão em padrões abertos. Basicamente, o que a gente vai falar aqui hoje é primeiramente sobre o conceito de Open Data, depois a gente vai comentar sobre alguns exemplos práticos, principalmente em outros países, depois a gente vai falar sobre os desafios, principalmente aqui no governo brasileiro e no nosso cenário, depois a gente vai demonstrar de forma prática como obter de um site do governo brasileiro esses dados e depois explotar isso dentro de um mapa. E por último, sugestões que o governo poderia estar fazendo como governos de outros países já estão fazendo. Enfim, primeiro, quando a gente conversa de Open Data, a gente tem que lembrar conceitualmente de uma filosofia, que é a Openness. Na realidade, essa filosofia diz no qual um grupo tem participação em todo o processo, seja observando, olhando, consumindo. O que a gente tem hoje dentro do governo são que os dados ficam só dentro e as informações dentro do governo, elas não saem. Então, você não tem participação, nem que seja só da oportunidade de visualizar os dados. Então, a gente tem dentro do software livre, algo semelhante, que o Eric Raimond escreveu num ensaio dele, Bazar e Catedral, dados olhos suficientes, todos os erros são triviais. Era uma percepção que ele tinha de comunidade de software livre desenvolvendo software, Quando algo estava errado, se você tinha mais desenvolvedores trabalhando naquela solução, os erros iam ser mais claros. A mesma coisa se aplica dentro de Open Data, tanto para estudos científicos, para informações financeiras de banco, para dados do governo. Se você consegue fazer com que mais pessoas participem e você dá esse caminho, provavelmente alguns erros vão ser mais triviais. Quando eu comecei a discutir sobre Open Data, e ontem eu tive a oportunidade de conhecer o Tim, ele é conhecido como um criador da WWW, e ele foi um cara que em 2009, num evento muito bacana chamado TED, ele propôs que era o momento de se abrir dados, sejam dados de cientistas, públicos, de governo, de instituições em geral dentro da web. Ele é o atual diretor da W3C, e ele montou, e a W3C tem algumas especificações bem interessantes para que os dados sejam publicados em formatos abertos. E ele é um londrino, e ele começou em 2009 fazendo uma proposta de criar um site chamado data.gov.ca. Nesse site ele é um repositório, há uma especificação de como colocar essas informações públicas lá. Em 2010 ele voltou nesse mesmo evento, já com uma série de implementações feitas para facilitar a utilização de dados públicos. E o mais interessante é que quando você tem informações em padrões abertos, você pode abrir uma oportunidade para mais pessoas fazerem algum tipo de manipulação desses dados. Na Inglaterra, por exemplo, tem um site muito famoso que foi criado, que se chama Where Does My Money Goal? Então você entra nesse site e ele te dá uma visão diferente dos dados que o governo está oferecendo. Então o que é interessante? Você entra dentro do site, ele te explica que, por exemplo, com mil libras esterlinas, para onde está indo esse dinheiro. Ele capta todas essas informações e aí ele começa a falar 87 libras estão indo para a educação, 119 para a saúde. Aí você começa a navegar dentro desse site, você clica, por exemplo, em educação, você consegue ver, por exemplo, dentro de educação, para onde esses dados estão indo. Ou seja, já existem tanta informação lá que ele consegue compilar, é um site independente de alguém que pegou esses dados abertos e conseguiu implementar uma visualização diferente desses mesmos dados. Então, ou seja, o que significa Open Data? Open Data, primeiramente, ele é um formato aberto, não proprietário de um arquivo. O que a gente vê hoje muito no governo brasileiro é que, em alguns casos, eles soltam os documentos em PDF, que não é um formato aberto para máquinas interpretarem isso. Ou, num Excel, por exemplo, por mais que você consiga importar, você ainda vai ter problemas, pois não é um formato aberto. Em outros casos, por exemplo, o Portal da Transparência, você tem um caso que você tem a lista de convênios do governo federal. Você tem 500 mil convênios, só que para você analisar todos eles, você tem que clicar um por um. Você não tem esse dado completo com você. Então, ou seja, esses dados estão em um formato fechado. Open Data também significa que você não vai colocar nenhuma restrição discriminando algum grupo de pessoas ou fechado. Por exemplo, você não pode disponibilizar um tipo de dado só para um grupo de pessoas. Você tem que deixar isso aberto. Bom, o Tim criou também um documento chamado Linked Data, que é muito interessante. que, inclusive, o governo americano e da Inglaterra já utilizam. E é interessante que em alguns governos do mundo, hoje, existem dados abertos pelo governo, que o governo foi lá e criou, teve essa capacidade de ir lá e começar a disponibilizar esses dados. E tem outros países, como no Brasil, o governo não tem essa especificação. Então, comunidades têm que ir lá tentar pegar esses dados e disponibilizar. Quando você busca esses dados, ele quis classificar em cinco estrelas. A primeira estrela, ele disse que um dado, só de ele estar na internet com uma licença livre, ele já é um dado com uma estrela. Se você quer ter duas estrelas, é um tipo de formato de arquivo que seja compreendido por uma máquina. O terceiro é que é um padrão não proprietário. Por exemplo, Excel é um padrão proprietário, o CSV poderia ser utilizado no local que é um padrão aberto. O RDF é um padrão, um formato de documento criado pela W3C justamente para compartilhar documentos. Ele é baseado em URI e baseado em XML. E o link de data, os cinco estrelas, é quando você consegue fazer com que as pessoas reutilizem aquela informação. Quando a gente começa a falar de Open Data, na realidade, a gente está conversando sobre interoperabilidade. Eu quero, de uma forma, conseguir passar essa informação que eu tenho disponível comigo, passar essa informação para frente, para que outra pessoa consiga entender. E o mais importante na questão do Open Data é que exista a semântica. Ou seja, existe uma maneira universal de você conversar de uma forma semântica. E é o que a gente vai ver mais para frente. Então, como que está hoje o Open Data e o governo brasileiro? Tem um projeto chamado Eping, do governo federal, que na realidade estipula só uma arquitetura que diz como que esses documentos devem ser criados. Porém, essa arquitetura só funciona internamente. Eles não liberam esse tipo de informação para fora. E a gente tem um problema que, se você entra no portal da transparência que é federal, de olho nas contas que é do governo de São Paulo, ou às vezes até do município de São Paulo, essas informações estão dispostas de maneiras totalmente diferentes, sem nenhum padrão, e que dificulta você cruzar essas informações. Um exemplo claro disso é o Google Maps e o Open Street Map. Para fazer uma analogia. O Google Maps é gratuito para ser utilizado. Porém, o Google está pagando o royalties de mapa para você utilizar. Enquanto o Open Street Map, que é uma plataforma de mapa aberta, somente contém dados que são públicos hoje, mapas públicos. Inclusive, você pode colocar fotos, informações dentro daquele mapa. Isso tem muito a ver com uma frase que o Richard Stallman comenta sobre software livre, que é, free as in a free speech, nothing is a free beer. Ou seja, você tem que ser livre, não tem que ser de graça. O Google Maps, por exemplo, tem um termo de serviço que você é obrigado a utilizar ele para você estar usufruindo gratuitamente. É basicamente o que a gente tem numa analogia no governo brasileiro hoje. Existe essa informação, ela está de graça para você acessar, porém ela não está livre. Você não consegue acessar ela de qualquer forma. Então, a estrutura política que a gente tem hoje aqui, ela continua a mesma. Eu não quero discutir sobre a questão do legislativo, judiciário. Não é isso. Mas a gente tem hoje a oportunidade de ter tecnologia para melhorar a gestão e fazer o uso dessas informações de forma mais inteligente. E praticamente a gente não vê o governo fazendo isso. A gente não vê principalmente porque a gente não vê esse resultado nos dados que eles mesmos estão lançando. é incrível que, assim, existem algumas denúncias, por exemplo, contra o portal da transparência, que eles soltaram informações indevidas ou incorretas, passou-se alguns meses e eles alteraram lá dentro do mesmo portal. Ou seja, a população acreditava que um contrato que ele estava visualizando hoje, que era datado com um tempo muito atrás, era o mesmo. Ou seja, não tem uma auditoria disso, né? Então, o que acontece? Eu acredito muito que um governo age quando você consegue oferecer uma grande inclusão e você tem uma pequena burocracia. Para você ter uma pequena burocracia, só tendo tecnologia para você criar os atalhos. Assim como para você oferecer uma grande inclusão. Então, basicamente, o Open Data tem que estar junto com participação para trazer soluções complexas e para apontar para o governo algum meio de fazer isso novo. Alguma forma nova. Porém, como eu já disse, só oferecer informação não basta. A gente precisa oferecer essas informações de uma forma que elas sejam lidas por humanos e máquinas. Bom, quais são os desafios? Como eu já disse, existe muita informação espalhada e sem organização. A gente tem alguns outros países, por exemplo, a Espanha, que eles fizeram, tiveram várias pessoas reclamando que o governo não dava nenhum tipo de dado, nem na internet e via web. E o pessoal conseguiu começar a fazer baseado em um diário oficial da Espanha, lendo, fazendo OCR daquele PDF, oferecendo essas informações lá dentro. Você tem outros governos que já estão oferecendo isso tudo de forma aberta, como nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas o restante do mundo, entre aspas, está muito lento em relação a isso. Então, qual que é o nosso maior problema aí? Quando a gente quer cruzar informações. Por exemplo, como eu falei do portal da transparência, além dos dados que eu falei, você lá tem toda a verba que é repassada aos municípios em relação à segurança. Então, você clica lá, você sabe que, por exemplo, uma cidade como São Paulo, município de Bauru, Pederneiras, Bebedouro, enfim, que eles estão recebendo de verba em relação à segurança. E você pode entrar em um outro site que também tem essas estatísticas hoje, que é a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que tem uma relação de BOs, do tipo de BO que está ocorrendo naquela cidade. Então, ou seja, a partir daí você pode criar uma métrica. Ou seja, aquele município está recebendo tanta quantia de segurança, mas, por estatística, ela está tendo, acima da média, muito homicídio, por exemplo. Desculpa. Enfim, com o Open Data a gente pode criar e a gente pode cruzar informações de várias maneiras. Então, as soluções que a gente tem. A principal solução de quando o governo não oferece esses dados abertos é a gente utilizar a técnica chamada Web Scrapping, no qual, basicamente, a gente vai no site interpretar essas informações e vai transformá-las em dados abertos. O Web Scrapping hoje é muito utilizado junto com o XPatch, que é uma linguagem XML, que basicamente é como se fossem expressões regulares dentro de arquivos HTML. você consegue selecionar o seu ponto de interesse, exatamente fazer a modificação ou visualizar o dado. Então, o que a gente está utilizando hoje dentro do Brasil e tem várias iniciativas em paralelo, normalmente estão se usando de Web Scrapping. Bom, o projeto Open Data BR. Dois meses atrás, quando a gente começou a desenvolver o projeto, a gente pensou que o seguinte, interessante, a gente quer... Qual que é o nosso objetivo? Ter dados abertos, em formatos abertos. Então, primeiro, a gente precisava criar uma especificação. Então, a gente montou uma especificação, primeiramente, de como que esses dados deveriam estar dispostos. Para quê? Para que eu baixe um dado em um formato, vocês baixem dados em outro formato, se eu consiga facilmente cruzar essas informações. Então, a gente criou essa especificação, ela já está disponível até no site, que a gente vai ver posteriormente. Depois da especificação, a gente precisava criar um repositório. A gente vê que hoje os dados públicos, no Brasil em geral, que as pessoas estão baixando, elas não têm um repositório central. Então, às vezes, você não consegue descobrir onde estão todos os dados e o trabalho já realizado. Então, a gente montou um servidor no qual é um repositório para armazenar todos os dados que já são baixados. O terceiro ponto, nem só de desenvolvedores, um projeto desse é feito. Às vezes, o desenvolvedor não consegue saber onde estão todos os dados. Então, a gente criou dentro do site uma lista de ideias para que as pessoas comecem a apontar para a gente onde esses dados estão. E aí, os desenvolvedores têm uma espécie de lista de to-do para cumprir, caso queira, para baixar aqueles dados. E, por último, a gente começou a desenvolver um framework para fazer uma prova de conceito do que a gente estava falando. Então, na realidade, esse framework, ele segue uma característica aí já utilizada em vários outros softwares e ambientes, que nada mais é distrair esses dados num formato fechado, seja numa imagem PDF, seja numa planilha de Excel, seja num site montado. Transformar esses dados num padrão de arquivos que eu consiga compreender, então, carregar ele em RDF, CSV, TXT, enfim, o que eu quiser. Na realidade, esse processo de transformar, ele é muito parecido com uma fábrica, por exemplo, que você traz uma peça, ela tem uma linha de produção e ela vai sendo modificada nessa linha. Então, na realidade, eu estou carregando todos esses dados hoje em um banco de dados que são metadatos, ou seja, eu quero poder prever o seguinte, eu baixei de um determinado site um dado de um servidor público ou, vamos dizer, de uma empresa. Eu tenho aquele CNPJ. Então, o CNPJ é um tipo de informação. Eu posso, em um outro site, por exemplo, captar informações relativas à CNPJ. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver esses dois dados comigo, eu já sei interpretar que é um CNPJ. Eu já vou olhar para esses dois arquivos de uma forma diferente. Enfim, agora eu vou fazer aqui um exemplo prático, na realidade, que eu quero baixar o Cadastro Nacional de Empresas Sancionadas pelo Governo Federal. Utilizando esse framework, a especificação e o repositório que a gente montou. Então, esse cadastro, na realidade, contém uma lista de empresas que elas são suspensas pelo Governo Federal. Por algum motivo. Seja por algum tipo de fraude. Enfim, você tem esses motivos dentro do site do portal. Então, a minha base para captar essas informações é esse endereço. Eu vou explicar por cima para quem desenvolve ou já viu algum scrapping, por exemplo, até em outras linguagens. Enfim, aqui está muito simples. O que a gente fez aqui foi criar um framework que facilmente eu consigo identificar independente do tipo de informação que tem lá. Então, na realidade, aqui, o que eu estou fazendo, eu estou usando o XPatch, que ali eu estou identificando no site que tipo de informação e aonde que ela está. Então, depois eu estou, por exemplo, dentro do portal da transparência, você tem um problema. Aliás, alguns para serem resolvidos. Primeiro, a paginação. Nem todos os dados estão em uma mesma página. Então, eu tenho que criar uma maneira de captar qual página que eu estou e navegar entre essas páginas. A segunda, o segundo problema, é eu listar uma tabela que eu tenho ali. Vamos, deixa eu ver se a internet aqui está funcionando. Então, o que acontece? Eu entro aqui no site e eu tenho a lista das empresas sancionadas. Ou seja, primeiro, eu tenho que passar página por página. Eu tenho que vir aqui, saindo, clicando. Em alguns casos, eu posso clicar aqui no CNPJ para buscar mais informações. Então, ou seja, eu tenho que descobrir como fazer essa paginação e como pegar esses dados dentro dessa tabela. Tudo isso está simplificado dentro desse código. Dentro desse framework. Que nada mais é que o código maior é até para buscar a paginação. Mas o restante da tabela, aqui, basicamente, utilizando o XPad que eu estou buscando onde que essa informação está. Feito isso, é só eu rodar o script que, na realidade, eu vou ter um... eu vou ter todos esses dados baixados em CSV, por exemplo. Tá ok? Esse projeto, ele está dentro do Geek Hub hoje para quem quiser contribuir ou ver ele. Todos esses scripts também estão lá dentro. E aí, o que acontece? Além de... de buscar essas informações, dessa mesma informação, o que eu fiz? Eu gerei gráficos. Esses gráficos também estão dentro já do framework. Então, o que acontece? Eu baixei a lista das empresas sancionadas e eu comecei a identificar onde que essas empresas estão. Se você notar aqui pelo gráfico, no mapa, a maioria das empresas que estão irregulares por algum motivo estão dentro do Distrito Federal. Inclusive, eles ganham de São Paulo. E qual que é um dos motivos com o pessoal que eu... que eu conversei e alegaram? Que, na realidade, muitas empresas que só trabalham com licitação, na realidade, elas já abrem empresas dentro do Distrito Federal para estarem ali trabalhando, nem precisar viajar. Então, assim, são já empresas especializadas especializadas em licitação e que sempre estão sendo sancionadas também. Se você pegar nessa lista, você pode ver que tem empresas que sofrem 20, 30 processos idênticos de corrupção, de algum tipo de informação. O problema é que o portal da transparência não é tão transparente assim. Ele não oferece tantas informações relacionadas ao processo. E aí você tem que bolar alguma maneira de pegar isso através de noticiário, via Google, informações relacionadas àquela empresa. E, normalmente, você encontra. Então, como contribuir? Na realidade, deixa eu mostrar aqui que fica mais simples. A gente montou um site que vocês podem entrar hoje que chama Open Data BR. Esse site aqui está no ar há muito poucas horas. E aqui tem uma especificação já que é um PDF em relação a como disponibilizar esses dados. Já tem dados que já foram buscados do governo. Tem essa visualização que são os gráficos ali que a gente já colocou. Tem os aplicativos que a gente está desenvolvendo que estão todos hoje no GitHub. E uma lista de ideias. Ou seja, se você tiver uma ideia de uma informação que está a ser buscada, você pode se cadastrar no site e cadastrar essa ideia. Se você tiver, você é um desenvolvedor e quiser desenvolver, você tem ali o aplicativo em software livre hoje para desenvolver. Se você não tem ideia, não tem desenvolvedor, mas sabe, é um economista, um advogado, um médico, quer lidar com essas informações, esses dados também vão ficar disponíveis aqui. Então, esse projeto é muito recente, tem dois anos. Ele está sendo feito juntamente com um projeto de um grupo de programadores de software livre que é a São Paulo ProMongers. Enfim, aí pelo site vocês conseguem visualizar tudo. E o que a gente poderia falar, o futuro e sugestões para o governo federal hoje, é que a gente tem a necessidade de ter um portal centralizando tudo isso. Eu acho que não é interessante também manter apenas um dado, um repositório independente como é o Open Data BR. Seria muito interessante se o governo já fizesse isso, como tem na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Essas informações, elas deveriam ser padronizadas, principalmente dentro das esferas federais, estaduais e municipais. As informações hoje são totalmente diferentes. Se você pegar, por exemplo, o Censo 2010, ele está dividido em vários arquivos do Excel, porque o Excel tem limitadores de linha. Então, assim, se você começa se visualizando, é tanta dificuldade para você utilizar esses dados que acaba ficando difícil você criar visualizações diferentes ou novas sobre as informações. Serializar os dados em formatos abertos, por exemplo, praticamente utilizar CSV para as pessoas em gerais utilizarem, RDF para software e máquinas utilizarem. Porque o RDF ele tem uma estrutura de dados mais complexa que você pode utilizar. Em alguns casos é muito mais interessante você fazer isso daí, utilizar ele. Enfim, o site dos programadores que a gente está discutindo é a São Paulo por Mongers que o site é sãopaulo.pm.org A gente vai ter agora em março a gente tem todo ano um evento que é o equinócio que a gente solta artigos nos meses do equinócio. Então, esse ano vai ser sobre dados públicos. As pessoas vão estar desenvolvendo informações relacionadas a dados públicos. Enfim, o site é o Open Data BR. E é isso aí, pessoal. Acabou. Alguma pergunta? O Thiago, quem que está bancando o projeto? Ninguém. Ninguém? É uma comunidade de software livre. Tem ninguém bancando. E isso, você já entrou em contato com alguém do governo federal? Não, não. a gente não entrou em contato com ninguém. Na realidade, a gente está desenvolvendo por vontade própria. Uma outra pergunta. Vocês estão desenvolvendo porque a questão dos dados é uma questão muito forte. Porque você pode mascarar os dados. E a análise, se o dado tem credibilidade ou não, ela é muito importante. porque o próprio site da plataforma do Brasil há dados que não tem credibilidade. Mas você só vai pegar isso se você cruzar esse tipo de informação com o que está se passando nas mídias, por exemplo. Mas tem que pegar uma série de 10 anos, 5 anos. Esse cruzamento com as mídias, vocês já estão desenvolvendo algum software para fazer isso aí? Então, já existem frameworks para pegar notícias de portais de notícias. Mas assim, o que acontece? O primeiro passo é a gente ter os dados abertos do governo. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo é tentar auditar. Eu acho que se todo mundo visualizar esses dados, já vai dar uma participação interessante para as pessoas falarem, opa, isso aqui está errado. Isso aqui não está certo. O problema é que hoje, como os dados não são nem abertos, então ninguém pode questionar muito. quase praticamente nada em relação aos dados. Então, a questão do Open Data agora é abrir os dados. Agora, verificar se esses dados são válidos ou não, eu acho que está mais da participação depois da utilização desses dados. Por exemplo, você pegar dentro do judiciário para a gente analisar se aquela informação está correta, é complicado. Mas ao mesmo tempo, se a gente tiver advogados que consigam baixar essas informações, ele mesmo vai poder dizer esse tipo de dado aqui não está ok, tem alguma coisa errada. Então, assim, eu acho que a sua pergunta é muito interessante porque o governo federal tem portais de transparência que não são tão transparentes, oferecem o mínimo de informações possíveis. Eu sou do governo. Pode falar. e eu posso falar para você o seguinte, inclusive vou deixar um cartão contigo. Muitas vezes, na questão de você esconder, é muitos dados e não é feita uma classificação. Então, o que acontece? Você pode classificar os dados por sensibilidade da informação, mas isso não é feito a nível federal e isso é ruim para o próprio governo. Porque, por exemplo, se eu quero pegar dados, por exemplo, do Ministério da Defesa e cruzar com dados do IBGE, eu não consigo fazer. E aqueles dados não são tão secretos assim. Então, a ideia é que isso é bom para o próprio governo. Mas, por quê? A partir do momento que o governo possa classificar os dados, tudo que não seja estratégico, ele joga no banco de dados. Vai facilitar e muito. E eu queria que é uma parceria que pode ser bacana. Bacana, legal. Porque, só para você ter uma ideia, eu estou acompanhando a padronização do geoprocessamento. Você tem geoprocessamento em todos os órgãos do governo. O governo gasta muito dinheiro fazendo isso. Então, por exemplo, você tem arquivos no Exército, tem arquivos na Marinha, você tem arquivos no Ministério da Defesa, tem arquivos do IBGE, tem arquivos no Ministério do Protegeamento e, às vezes, se paga o mesmo serviço. O serviço está pronto. Então, a questão da padronização do banco de dados é uma necessidade da própria Secretaria de Assuntos Estratégicos. Não, eu entendi. Por quê? se o governo quiser vedar algumas informações, eu posso antecipar que de 100% o governo, se vedar alguma informação, vai ser 20%. Quer dizer, 80% pode ficar classificado ou desclassificado em nível de acesso para qualquer um acessar. Nossa, vai melhorar a vida de todo mundo, desde o governo federal, Estado de prefeituras. Então, a questão da classificação da importância da informação é só uma sugestão que vocês estão trabalhando. É uma coisa que vocês podem conversar com o governo, porque a partir do momento que o IBGE, ou o Ministério da Defesa, ou a Marinha, ou o Exército, classificar as informações dele, eu posso falar pelo Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa já tem isso classificado. mas o Ministério da Defesa é 2% do rol das informações que tem. Entendi. Mas, se você classificar isso aí, você pode formalizar, não tem problema. E esse tipo de trabalho é aliado, não é adversário. Ele vai facilitar o nosso trabalho. Mas depois a gente conversa, Tiago. Obrigado, hein? Excelente ideia. Já pode falar? Pode. Bom, bom dia. Meu nome é Fábio, eu sou do Serpro. E nós estamos justamente hoje nessa palestra divulgando o Concerge desse ano. O Concerge é um encontro de software do Serpro. E o tema desse ano vai ser Open Data, Open Data, que é o que você está tratando aí. Então, eu queria deixar aqui a mensagem de que quem tiver mais interesse sobre o assunto, pode procurar qualquer uma das pessoas do Serpro, aqui no Campus Party. e tenho alguns folhetos aqui se alguém já quiser se informar. Número um. Agora, se você me permite compartilhar uma experiência, eu vi uma ideia muito bacana sobre essa área de dados abertos feitas no Ceará. Não sei se você ficou sabendo da auditoria financeira que eles treinaram. O governo resolveu soltar uma cartilha de auditoria financeira nos jornais de maior circulação no estado do Ceará. e depois ele soltou os dados num site e aí convocou o pessoal a fazer auditoria. Então, aquele monte de gente que adora fuçar, adora mexer, tem tempo sobrando e quer colaborar, eu sei que eles conseguiram 5 mil auditores fiscais no estado inteiro, assim, gratuito, livres, vamos dizer, não remunerados pelo estado, que acharam um monte de coisa, então aceleraram violentamente. Graças a uma ideia, assim, na minha opinião, maluca, fazer uma coisa dessa, querer tornar o cidadão como um auditor fiscal através do jornal diário, mais um... Então, genial, genial. Hoje a gente só tem como falar, assim, a gente não consegue, como população, provar nada, né? Eles achavam, eles podiam fazer auditoria e falar, isso aqui está incorreto, e mandavam o repórter para o site, mas nada, se você pensar bem, já é um serviço muito valioso, né? Eu acho que a transparência traz agilidade, como ele falou, eu acredito que é um interesse do próprio governo e é um interesse da população, só que o problema é que normalmente as coisas no Brasil em si demoram um pouco para serem feitas, isso é verdade, isso é verdade. pela burocracia, então, a gente está tentando fazer de uma forma independente para ter esses dados já abertos. Ok, beleza, obrigado. Quem quiser saber sobre o Conserge? Alguém mais tem pergunta? Oi, Thiago, eu queria saber se você vai fazer alguma maratona de desenvolvimento do teu projeto em Perl para o pessoal que quiser aprender ou colaborar ou aprender a usar o framework mesmo, eu estou bem interessado, na verdade, eu também faço parte da rede de Transparência Hacker e eu estou aqui para fazer maratona também para desenvolver o portal da Transparência Hacker e para desenvolver um acompanhamento de notícias em cima dos ministros recém nomeados pela presidente, então, eu acho que ia ser legal juntar, sei lá, ocupar um tempo no barcamp ou um tempo nas bancadas mesmo para a gente ficar produzindo e, sei lá, ajudando as pessoas que estão interessadas a participar, seja dando ideias, seja dando sugestão de visualização ou apontando novos projetos para a gente poder tocar, acho que ia ser legal se a gente trabalhasse junto aqui. Não, seria, a gente pode abrir o framework e a gente passar o pessoal a instalar para poder utilizar, né, porque como você viu no código fonte, ele está muito simples de ser utilizado, né, a gente não tem nem, eu não tenho nada programado aqui dentro da campus, mas a gente está pretendendo, mas nada impede a gente juntar aqui e fazer alguma coisa, né, mas a gente está programando um hackathon no grupo de programação para fazer justamente isso daqui um ou dois meses, mas a gente pode conversar depois para a gente fazer aqui, outro lugar, enfim, sem problemas. se inscreve na nossa lista, às vezes até para pegar mais informações sobre sobre isso, né. Tem mais cinco minutos, alguém mais? Tiago, muito interessante a palestra e eu fiquei com uma dúvida num aspecto técnico. Você comentou a respeito da padronização dos dados, abertura, o formato até RDF, correto? Já existiu alguma iniciativa no sentido de trabalhar não apenas com o dado no formato aberto, mas de alguma maneira compactada? Porque existem situações onde você tem muitos dados e ok, você tem o formato aberto, como alguns que você comentou que podem ser acessados livremente, mas existe alguma ideia ou alguma movimentação no sentido de compactação, talvez em algum formato específico para facilitar a troca dessa informação? Ou talvez até o consumo nesse sentido? Então, hoje não tem nada em relação a compactar os dados, mas eles podem ser compactados para serem disponibilizados dentro do repositório. Acho que essa ideia também é bacana, como eu falei, nosso projeto tem dois meses, a gente já está baixando alguns dados, então, até te convido a entrar na nossa lista para você até propor ideias como essa. O que está faltando hoje, a gente tem um canal hoje no IRC que tem cerca de dez desenvolvedores que ficam ali o tempo todo, mas, assim, a gente está precisando de mais pessoas sem serem desenvolvedoras também, designers, porque, assim, desenvolvedor não sabe fazer nada bonito, né? Então, o nosso site já está um pouquinho, está faltando algo, então, ideias para desenvolver também. Então, convido até vocês a se inscreverem no nosso grupo de programação. Você acha que o acesso aos dados vai ser mais importante? Você acha que o acesso aos dados vai ser mais importante para a informação das pessoas ou para a fiscalização dos atos do governo? Eu acho que para ambos, né? Eu acho que principalmente para a participação de qualquer forma em geral, seja para fiscalizar, auditar, e até saber para onde esses gastos vão, né? Às vezes a gente vê até em campanha de eleição, ah, eu vou colocar 100 milhões aqui na saúde, mas o que é isso? A gente não consegue mensurar isso. A partir do momento que a gente consegue ter uma visualização mais customizada para a gente, a gente consegue ver, tanto vai para tal área, tanto para tal, então a gente consegue ter mais argumento, né? Então, acho que de uma forma em geral, o Open Data traz transparência e traz participação, né? Só rapidamente, a gente teve agora em maio de 2009, recentemente, falando um dispositivo de lei complementar que regularizou a transparência de dados de finanças públicas pelo governo. Desculpa, não estou escutando. Ah, perdão. Enfim, em maio de 2009, saiu a lei complementar 131 que regula sobre transparência, só que eles não falam nada sobre formato ou forma de disponibilização. você acha que deve ter alguma movimentação para incluir esse tipo de necessidade em forma de lei como complementação desse tipo de movimento? Eu acho que a palavra transparência, ela não é usada de forma correta hoje pelo governo, é mais um termo marqueteiro, entre aspas, mas assim, eu entendo que é o primeiro passo, é que transparência em si seria disponibilizar esses dados em formato aberto. Eu acho que o governo nos últimos anos já deu um grande passo do que era, mas assim, não é o suficiente, a gente precisa esmiuçar, cobrar que o governo ou ajudá-lo, ele a fazer isso, que ele consiga disponibilizar de forma mais aberta. Eu falo marqueteiro, mas pela imprensa, às vezes em geral, que interpreta que o dado ele está transparente, mas enfim, aí é uma questão de interpretação de jargão técnico de comunicação, mas eu acredito que o transparência ainda não é tão aplicado hoje pelo governo. É isso. Pessoal, eu diria ao Thiago, para o pessoal interessado em conversar com ele, pode ser? O pessoal interessado em conversar mais com você sobre o assunto, ali mais a parte, você está... Errei seu tempo. Eu não estou escutando. Bom, a gente está com o tempo já... Mas o pessoal pode conversar com você, não pode? ali... Claro, claro. Adiante? Quem quiser conversar comigo, eu vou estar aqui. Falou. Tá bom, obrigado. Obrigado, gente. Próxima palestra é dez e meia. É... É...